E aí É que ele tá indo primeiro Um, quatro O Boninho arrumou um concorrido Aí, Boninho, sai Olha o Boninho Um, quatro Um, quatro Um, quatro O que é isso? Oh, f***! Oh, f***! Oh, f***! 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 2, 1... O que é isso? Roubelo, ! Chega cooplasse! Fuuuuh! Mi ono. Fuuuuuh! Fuuuuh! Fuuuuh, fuck! Hey, what's happening? F***ing shit you were f***ing shit. Oh they're wrong not on me. Oh they sure it's the video time to Philippe. A CIDADE NO BRASIL